Saudações, concurseiro! Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas temáticas que lhe ajudarão na preparação para o concurso público. Na aula de hoje, vamos resolver uma questão do concurso de 2012 do IFB, concurso para estatístico para professor. O enunciado da questão é o seguinte, vamos resolver a questão 26, que dizia assim, considerando os conceitos de assimetria e curtose, é correto afirmar que, para as três distribuições apresentadas na figura, temos aí então as opções, A e B são claticúrticas, A tem assimetria negativa e B assimetria positiva, A e B são leptocúrticas, A tem assimetria positiva e B assimetria negativa, A e C são leptocúrticas e ambas têm assimetria positiva, B e C são mesocúrticas e ambas têm assimetria negativa, e por fim, A e C são mesocúrticas e ambas têm assimetria positiva. Bem, então, vamos ver então o conceito de assimetria nula ou simetria. Bem, no trabalho do estatístico, muitas vezes com dados amostrais, o primeiro passo a ser tomado é ver um histograma dos dados, uma curva de frequência, para ter a noção da simetria da distribuição dos dados, ou assimetria. Bem, e o que é a assimetria? A simetria é o grau de desvio ou afastamento da simetria. Então, uma distribuição, uma curva de frequência, um polígono de frequência, de uma distribuição, que apresentar uma cauda longa à direita, ou apresentar os dados bem distribuídos, ou ainda apresentar uma cauda longa à esquerda, nós estaremos, então, verificando o grau de assimetria, de afastamento da simetria. Então, nós temos aqui, bem, pareceu um erro de digitação aqui, numa curva perfeitamente simétrica, ou com assimetria nula, nós temos que a média será igual à mediana e que será igual à moda. Temos um exemplo disso, um exemplo teórico, a distribuição normal. A distribuição normal tem assimetria nula, portanto, média igual à mediana, igual à moda. E, se estivermos, então, trabalhando com dados amostrais e verificarmos média igual à mediana igual à moda, temos, então, aí, uma curva simétrica. Bem, apresentando a simetria negativa, teremos uma curva, dessa maneira aqui, com uma cauda mais longa no sentido negativo do eixo do x. Então, nesse caso, teremos a média menor que a mediana e menor que a moda. Temos, aí, então, a simetria, ou, nesse caso específico, a simetria negativa. E, em outro sentido, a simetria positiva ocorre quando a cauda mais longa dos dados está no sentido positivo do eixo do x. Nesse caso, temos a moda menor que a mediana e menor que a média. Temos, então, aí, a ideia do formato das curvas de frequência ou histogramas ou polígonos de frequência de dados que os dados podem apresentar, sejam eles amostrais, sejam eles teóricos. Então, é muito importante, no início do trabalho do estatístico, verificar o grau de assimetria ou assimetria dos dados. Bem, então, temos aí o resumo da figura, onde você pode ver, também, outro nome que se dá para a simetria negativa, é a simetria à esquerda. Temos, então, simetria. E, finalmente, a simetria à direita ou a simetria positiva. Note que já podemos ter uma ideia de algumas medidas de simetria. Ou seja, se observamos, por exemplo, uma distribuição dos dados simétrica, a diferença entre a média e a mediana é nula. A diferença entre a média e a moda é nula. Em sentido contrário, se você tem a simetria, a diferença entre média e moda, por exemplo, já não será nula. Da mesma maneira, a simetria à direita. Ou seja, isso nos dá, já, uma pequena ideia de algumas medidas de assimetria. Assunto que será tratado na aula 2, continuação dessa aula de simetria. Bem, então, vamos lá. Seguindo aí, temos, então, a ideia de curtose. O que é a curtose? Que tanto aparece aí em concursos de estatísticas. Ora, a curtose é o grau de achatamento de uma distribuição. Então, normalmente, você compara uma curva, uma distribuição, com a curva da normal. Então, de acordo com o grau de achatamento, nós teremos, então, uma curva leptocúrtica, mesocúrtica, ou ainda platicúrtica, formando aqui um platô. Essa palavra platô é que nos ajudará nesse conceito de curtose. E, claro, teremos também medidas associadas ao grau de curtose. Então, muito importante, muitas questões que aparecem no concurso, no caso dessa questão do IFB, não precisamos fazer cálculos. Precisamos apenas ter em mente o formato das curvas. Então, vamos lá, a resolução desse exercício. Ora, o enunciado dizia o seguinte, considerando os conceitos de assimetria e curtose, é correto afirmar que, para as três distribuições apresentadas na figura, ora, vemos, então, aqui, desenhando um eixo nessa figura, para nos orientar, que a curva A tem um certo grau de afastamento da simetria e uma cauda mais longa aqui à direita. No sentido positivo do eixo X. Em sentido contrário, a curva B apresenta aqui uma cauda mais no sentido à esquerda, no sentido negativo do eixo do X. E, finalmente, aqui, a curva C é um platô em relação às demais curvas. Algo que aponta para nós, então, ao item B dessa questão. Ou seja, A e B são leptocúrticas, ou seja, elas são bem altas. Essas curvas têm aqui, são bem altas em relação a um platô ou a uma curva mesocúrtica. E A tem a simetria positiva. Olha lá a cauda no sentido do eixo positivo do eixo do X. E B tem a simetria negativa. Temos aqui, então, uma cauda no sentido negativo do eixo do X. Ou seja, comparando A e B com C, elas são leptocúrticas. A tem a simetria positiva e B tem a simetria negativa. Uma questão bem tranquila de se resolver, apenas sabendo o conceito de assimetria e curtose, o formato das curvas. Então, na aula 2, teremos aí a continuação desses conceitos de curtose, falando, então, de medidas de assimetria e curtose. Na aula 2, resolveremos questões, desvendaremos questões da CESP-UNB, que costumam cobrar de uma maneira bem trabalhosa, ou melhor, bem elaborada, esses conceitos de assimetria e curtose, muitas vezes trazendo informações escondidas que o concurseiro precisa extrair para resolver a questão. E também na aula 3, resolveremos mais questões referentes aos conceitos de assimetria e curtose. Se você quiser adquirir uma apostila com 10 questões de assimetria e curtose, mais os dois vídeos, resolvendo essas questões, e o arquivo com as resoluções detalhadas, entre em contato com o concurseiro estatístico. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que possa lhe ajudar na preparação para o concurso. Adquira o material do concurseiro, visite o blog, visite a página do Facebook, e conheça todos os materiais que já lançamos aí para ajudar na caminhada do concurseiro. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.